Oi, eu sou a Cris Couto e eu queria convidar vocês todos que acessam o site ArtViu a virem aqui no Teatro Brigadeiro assistir Monólogos da Vagina. A gente estreia no dia 30 de março, sextas e sábado às nove da noite e no domingo às sete. Sou eu, Cris Couto, Fifi Siqueira e Adriana Lessa. Vocês não podem perder Monólogos da Vagina.